Fala galera, Jardim aqui pra mais um vídeo E dessa vez o vídeo é diferente Pra você que se acha a cara da Barbie ou a cara do Ken Hoje o vídeo é sobre beleza, padrão de beleza Gente, uma coisa que eu digo pra vocês a todo momento Beleza não é tudo Você pode ficar chorando porque beleza não te trouxe 50 reais, tá? Muita gente ganhou dinheiro pela vida inteira por causa da beleza Mas beleza não é caráter, beleza não é personalidade, tá bom? Beleza não é amor e beleza não é felicidade De vez em quando é assim E o vídeo de hoje é sobre isso Precisa se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar o que acharam no final do vídeo Mandar pras amiguinhas, mandar pra Maria, mandar pra Jéssica, mandar pro Pedro Mandar pro Rafael, seu crush Mas vamos mandar E vamos pro vídeo Uma coisa que eu vejo muito na internet é as pessoas falando sobre beleza E muita gente ganhando dinheiro por causa da beleza Muita gente não tem o mínimo de personalidade Não tem o mínimo de carisma, o mínimo de... Vibes O que elas têm? Uma cara bonitinha dada pelo DNA Sabe? Dada pelo negocinho da papai, negocinho da mamãe Juntou, ficou bonita Mas tipo, isso não tem nada a ver com quem a pessoa é Só porque a pessoa é bonita Não quer dizer que você tem que dar dinheiro pra ela Só porque a pessoa é bonita Muita gente vai atrás, cadê lá? Muita gente vai atrás Pagar o salgado na cantina Pagar um... Um armar fryer? Mas não, não tem que fazer isso, gente Não tem que fazer isso A pessoa, ela é bonita A pessoa, ela tem beleza Não quer dizer que ela tem felicidade ou caralho Você não precisa ser bonito pra ser feliz Olha eu aqui Feio, triste Mas eu sou uma exceção Sou feio e triste Gente que é feio e bonita Não adulem pessoas só porque ela é bonita Conheçam a pessoa por dentro Muitas vezes eu gostei de pessoas por causa da beleza delas Mas quando eu conheço elas por dentro Eu vejo que elas não são aquilo que eu acho que elas são Então eu falo pra vocês de verdade De verdade Não dá 50 real pra quem é bonito Faz isso pra você Foque em você Foque nos seus pontos fortes Se você não se acha bonito Se você não se acha adequado pros padrões da sociedade Manda o padrão da sociedade tomar no cu Não pense que você é inferior a alguém Só porque a pessoa tem um olho claro Um cabelo fashion Um cabelo chique Ou porque a pessoa tem uma pele daquelas Daquelas perfeitas Daquelas que parece bumbum de bebê Não é igual essa aqui toda enrugada Você não é You're not Olha até no inglês, você viu? Porque isso não é você Você é muito mais do que isso Foque nos seus pontos fortes No que você tem de bom pra oferecer Porque hoje eu vou falar pra vocês Ter só um rostinho pra oferecer Não é nada, tá? O rosto envelhece As rugas aparecem O cabelo cai E a pessoa morre Só que aquilo que você criou no mundo A sua felicidade O seu carisma A sua personalidade E não vai me dizer Que sou arrogante Porque tenho personalidades fortes Porque você é estúpida Esse poder que você tem dentro de você Que é a sua personalidade É muito mais do que um rosto É muito mais Por que você acha que podcast tem tanta fama? As pessoas não veem o rosto de quem tá falando um podcast Vem a voz Vem a personalidade Então não tem dinheiro pra gente bonita sem personalidade Conheça a pessoa no todo E não no 5% Porque isso é muito mais do que só beleza Tá bom, gatinha? Tá bom? Tá bom Então tá bom Porque olha Eu vou falar pra vocês Eu entro no TikTok Essa rede social aqui que eu joguei Tá lá na casa do canal agora Eu entro no TikTok E vejo um monte de adolescente bonito Um monte de adolescente Com a cara do que? Com a cara da Barbie Um monte de gente gata pra porra Só que gente Muitas vezes as pessoas Ó, eu vou demonstrar um TikTok pra vocês De um adolescente do TikTok Cadê a personalidade, jovem rico, branco, que eu sou uma braia Não chutei qualquer nome aí Corpo e beleza Um tanquinho sarado Uma teta musculosa Não é nada, gente Não é nada Isso não tem nada a ver, entendeu? Para de ficar se monosprezando Eu me menosprezei muito por causa disso Muito Porque eu fico vendo aqueles homens gostosos, aquelas minhas gostosas E fico falando Nossa, por que eu não sou assim? Por que eu não sou assim? Isso destruiu eu por dentro, sabe? Foi destrutivo sentir esse sentimento De tipo, olhar pras pessoas e se sentir mal Por olhar pras pessoas Então, não poder olhar no espelho, por exemplo Por causa que você lembrava das pessoas E não Tem que mudar isso Você tem que mudar, entendeu? Tentar ao máximo mudar Porque autoestima baixa é horrível É horrível É horrível Ter vergonha das pessoas e você Por causa de quem você é Então, cara Vamos dar um desafio pra você Coloca a roupa que você mais gosta Se não tiver nenhuma roupa Roda-se Vai de... Olha o meu cachorro fugindo Coloca a roupa que você mais gosta Olha no espelho E te chama de gostosa Vou até fazer a demonstração Olha só, é a Bruna Eu acabei de ver o vídeo do Giovanni E eu vou fazer aquela demonstração do espelho, tá? Eu sou a Bruna Eu não gosto muito da minha beleza Mas eu sou uma grande gostosa Minha teta é dura E eu tô aqui pra arrasar Seja igual a Bruna Faça isso no espelho Que vocês vão ver É muito melhor pra vocês Basicamente o vídeo de hoje É simples É você gostar de quem você é Tá? Não é fácil Não é algo que é do dia pra noite Eu ainda tô num processo Mas ao mesmo tempo que eu falo de comédia Eu falo de qualquer assunto aleatório Nesse canal Muita gente igual eu Poucas talvez Porque eu tenho poucos seguimores Mas muita gente igual eu Deve ver isso E ter o mesmo problema que eu Que é não conseguir aceitar quem você é Não conseguir se sentir bem Com o que nasceu com você Que é a sua personalidade Beleza não é tudo Um rosto lindo Gostoso Cheiroso Cheiro de frutos e frutos com limão Não define o quão legal O quão boa essa pessoa é Você pode se sentir atraído por rostos Mas até conhecer a personalidade dessas pessoas Porque você pode achar a pessoa linda Olha o sabor O Deus grego Aí você vai ver a pessoa espodre Estúpida Seca Destrutiva por dentro Então ela não vale de nada Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se inscrever no canal Deixar o seu like Comentar o que achou E se tiver algum relato Sobre autoestima Que quiser falar pra gente Pode falar Meus vídeos são sem roteiro Eu sou meio estranho Eu não sei fazer roteiro Até a próxima Fui O que adianta ser bonita E ser alfabeta O que adianta ser bonita E ser alfabeta Eu sou formada Mas sou fã com merda Eu sou formada Mas sou fã com merda Fumada Fumada